Obrigado. Não, eu não quero usar mais do que um minuto, só quero em nome do IPRI e em meu próprio nome agradecer-vos a terem aceito o convite para este painel, agradecer ao moderador, em primeiro lugar, que se disponibilizou desde a primeira hora para esta tarefa, o Ricardo Alexandre, e depois, naturalmente, à Raquel Vaz Pinto, ao Germano Almeida e José Gomes André, terem aceito este desafio e terem aceito também o desafio para a próxima semana, para vermos, daqui a uma semana, em que ponto é que estamos. Agradeço também à Isabel, que foi a alma desta iniciativa, e ao Rodrigo, que nos possibilitou tecnicamente isto, e dou-vos já a palavra ao Ricardo para lançar o debate. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vou ouvir-vos com toda a atenção. Boa tarde. Muito obrigado, professor Nuno Sofriano Teixeira. Boa tarde a todos. É um prazer estar com o IPRI e para mais um webinar sobre as eleições nos Estados Unidos. E, como já afirmei noutro fórum, não será certamente muito difícil treinar uma equipa de craques. Portanto, temos aqui Raquel Vaz Pinto, José Gomes André, Germano Almeida, e é com eles que vamos partilhar algumas reflexões e algumas ideias sobre este momento crucial relativamente às eleições dos Estados Unidos de amanhã, e ao que se pode seguir às eleições, que vai certamente ser tão ou mais importante do que possa acontecer especificamente no dia de amanhã. Queria só, antes de começar a dar a palavra a cada um dos três, e o modelo vai ser, cada um deles vai falar durante alguns minutos, vamos apontar para 10 minutos, não preciso gastar o tempo todo sem entender a não gastar todo. Depois eu lançarei uma ou outra questão e abro espaço para as perguntas que certamente eram para fazer e que podem chegar via chat do Zoom e tratarei de as colocar aqui em direito ou aos três em conjunto. Queria só dar conta de alguns dos últimos dados neste dia em que, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama está a fazer campanha por Joe Biden num estado crucial, que se tornou crucial para estas eleições, a Geórgia vai ser um dos pontos quentes da atenção nas eleições de amanhã, e queria dar-vos também conta de algumas sondagens, das últimas sondagens que foram surgindo. nomeadamente sondagens do Rasmussen Reports, que normalmente acaba por trazer dados que aparecem tendencialmente mais favoráveis ao presidente Trump, ou pelo menos não tão favoráveis a Joe Biden. E o Rasmussen Reports diz-nos que em termos de eleição geral há uma vantagem de um ponto percentual para Biden, de 50 a 47, diz-nos que na Pensilvânia há uma vantagem de três pontos para Biden, de 50 a 47, continua a apresentar como positivo a atuação, o desempenho, a performance do presidente Trump, 52 contra 48, depois há outras sondagens na Pensilvânia, em que o Rasmussen Report dá Biden com uma vantagem de três pontos, mas a sondagem da Monmouth dá sete pontos percentuais de vantagem ao candidato democrata. algumas sondagens, estas são as sondagens de hoje, segunda-feira, sondagens de ontem, eu destacaria duas relativamente à Flórida, a do New York Times dá uma vantagem de três pontos a Joe Biden, e a da ABC, do Washington Post, que dá uma vantagem de dois pontos a Donald Trump, que quer dizer que está tudo em aberto na Flórida, há outras duas sondagens, uma do St. Pete's Polls, que dá a Biden com mais um ponto, e a do Sashqiana, este instituto, que dá uma vantagem de um ponto percentual a Donald Trump. Portanto, em relação à Flórida, valores para todos os gostos, digamos assim, depois na Carolina do Norte, vantagem de Donald Trump, em duas das três sondagens divulgadas ontem, uma com quatro pontos de vantagem, outra com dois, há uma terceira do Emerson, do grupo Emerson, que dá um empate, 47-47, e é mais ou menos assim, que temos o estado das contas, o do que é possível dizer de contas nesta altura. Começava, então, pelo Germano Almeida, para nos dizer o que é que espera que possa acontecer amanhã, tendo em conta estes dados e o evoluir da campanha até esta altura. Germano. Boa tarde, obrigado Ricardo, obrigado ao Ipiri por este convite, é um prazer. Os professores do Fernando Teixeira, Isabel, Rodrigo, Guida, Raquel, seguimos André, companheiros de outras situações como esta, estava pouco a recordar, há quatro anos, precisamente, nesta altura, na véspera da eleição de 2016, estivemos, na altura, num seminário em conjunto, na altura não era o webinar, não estávamos em pandemia, e havia uma ideia mais ou menos geral, que ele tinha a eleição assegurada, o Zé Bambos André, prudente e conhecedor profundo como é da política americana, disse, não me surpreendia que esse também ia acontecer na vitória da Orochow, estava certo e nós estávamos errados. Não vou por isso, e portanto a resposta fácil e correta, se calhar, para o dia de hoje é prognóstico só depois das eleições, mas, independentemente de dizer, porque tem o valor que tem, quem é que iria ganhar a eleição, parece mais ou menos claro que Joe Biden terá mais votos, ganhará o voto popular, e isso levanta uma outra questão, é que Donald Trump, que já tinha sido, não o primeiro, o quinto presidente eleito com menos votos que o adversário, de longe aquele que foi eleito com uma diferença maior, com menos votos, nunca, alguém, como aconteceu comigo há quatro anos, teve mais três meses de votos e não foi eleito, e passou um mandato inteiro sem ter pelo menos metade dos americanos a aprová-lo, é o primeiro presidente da história americana desde que há medição diária do desempenho do presidente, que nunca teve esses 50%. Chega à tentativa de reeleição em sérias dificuldades, é certo que ainda as pode ganhar, não é provável, mas é possível, mas se ganhar sem o voto popular, aí sim será o primeiro que fará dois mandatos sem nunca ter dois, ter tido mais votos do adversário, como o Ricardo há pouco disse, está de facto atrás em quase outros estados decisivos, mas também é verdade que nos últimos dias há uma tendência para um certo aperto nos estados que podem decidir e, portanto, não é assim tão impossível uma nova surpresa, digamos assim. O que é surpreendente nesta altura é chegarmos a horas, não da eleição, porque como sabemos a eleição já começou, no outro dia uma conversa com o Ricardo Alexandre disse, e é verdade, se isto fosse um jogo de futebol já estávamos quase no intervalo, porque já votou tanta gente, já votaram quase 100 milhões de americanos, e portanto com 100 milhões de americanos e, portanto, ou vamos ter de facto uma votação recorde, se calhar vamos ter, ou de facto já há bem mais de 50% do total que irão votar já votaram, mas neste momento, bem, a posição de Biden no Arizona, na Geórgia, na Carolina do Norte, na Flórida, no Hawaii, mostra que o Trump está em dificuldades, porque isso eram os estados que o Trump, ganhando a reeleição, teria que ter neste momento já praticamente seguros, e neste momento ou perderá esse status ou vai ganhar mesmo a justa. No entanto, vamos olhar para os estados do Acedel, porque foi aí que foi a surpresa a 4 anos, e aí, Joe Biden parece-me francamente bem, tem vantagens no Michigan e no Wisconsin que eu não considero que sejam recuperáveis, a Pennsylvania é outra conversa, no Michigan e no Wisconsin o que me parece é que o erro de Hillary Clinton, a sobranceria de não ir a esses estados a 4 anos, não foi, os democratas apreenderam a lição, e depois há o efeito candidato, ou seja, Joe Biden é o candidato mais eficaz que Hillary nesses estados, nascer em Scranton, Pennsylvania, um time mais terra-a-terra, não tanto com a doagem de elite que Hillary Clinton tinha, com uma conversa que o americano médio também apanha, e depois a situação, e é muito interessante pensar nisso, num ano de pandemia, num ano de sofrimento do país, de longe com mais casos e mais mortos no mundo de pandemia, como é os Estados Unidos, Joe Biden é alguém com uma história de vida também de sofrimento, e isso consegue de alguma maneira conectar com o americano do mundo. É verdade, no entanto, não sei se saberemos amanhã se ele se fez bem ou não, eu acho que ele podia ter, de algum modo, até explorado mais isso na campanha, mas esta campanha, sabemos, não foi sobre Joe Biden, foi sobre Donald Trump, mesmo a campanha Biden, a campanha Biden teve como principal plataforma, eu sou um tipo decente, não sou Donald Trump, não sou um bully indecentemente egocêntrico, que desrespeita as instituições, pisa os outros poderes, e portanto eu vou recuperar a alma da América e vou devolver à Casa Branca a dignidade, e foi esta a plataforma de Joe Biden um pouco mais. É verdade que nos Estados Unidos, há também uma plataforma de um certo proteccionismo económico que quase nos fazia lembrar a quatro anos de Trump, com a conversa de Buy America, embora não com uma retórica tão agressiva em relação à China como o Trump tinha, em relação à forma da culpabilização, agressiva também naquilo que é a dureza que a plataforma Biden também promete em relação à China, mas exigindo que os chineses se mantenham a cumprir as regras da organização mundial do comércio, que como sabemos é algo que, é um tema que foi levantado até antes de Trump, a organização Obama, como sabemos, fez várias queixas contra a China por violação das regras da organização mundial do comércio. Voltando ao Midwest, porquê é que a Pensilvânia é diferente do Wisconsin e do Michigan? Muito também pelo que aconteceu na parte final do debate de Nashville, em que mesmo na parte final Joe Biden foi um pouco ingênuo, ele devia ter sido mais inteligente, passava por cima da questão, e disse que a sua plataforma é da economia verde, de reduzir a extração de petróleo e do fracking, embora não disse, porque embora houve alguma certa mudança na plataforma de Biden em relação a isso, ele não quer acabar com a extração do fracking, mas sabemos como isso é importante para o tipo de indústria de empregos na Pensilvânia, Trump postou as fichas todas na parte final da campanha nisso, dizendo, estão a ver com este tipo, vão perder os empregos, eu sou alguém que vou recuperar os empregos na Pensilvânia, e há uma ligeira recuperação de Trump na Pensilvânia. A diferença na Pensilvânia, dependendo das sondagens, está nos 4, 5, 6, 7 pontos a favor de Biden, nas sondagens dos institutos que nós achamos que são mais perdíveis, embora na verdade nesses Estados há 4 anos falharam, nas sondagens com uma amostra que muitos acham enviesada a favor de Trump, como a Trafalgar Square, também a Insider Advantage, Trump parece aparecer aí com algumas hipóteses de ganhar. E neste momento é um pouco isto que acontece, ou seja, ou de facto, Donald Trump segura, ao contrário do que as sondagens dizem, todos os Estados, estamos a falar de Flórida, Hawaii, Carolina do Norte, Arizona e Georgia, esses 5, não me admirava olhando para a rota que Biden possa ganhar 2 ou 3, e se ganhar 2 ou 3 é Presidente, mas vamos imaginar que Trump segura esses 5, bom, então tem que fazer o million dollar move que é ganhar a Pensilvânia, não é nada provável, mas ainda é possível. Porquê que 2020 não é 2016? Mesmo que amanhã volte a acontecer uma surpresa em Trump, mesmo assim, 2020 não é 2016, pensamos um bocadinho, porquê? Porque, em primeiro lugar, em 2016 Trump era o tipo que vinha de fora e queria arrasar, arrebentar com o Estado, com o Estado e os políticos, não pode ser assim, não é? Trump é Presidente há 4 anos, portanto é difícil manter exatamente essa conversa, é verdade, que assistimos, de uma forma quase com perplexidade, nos comícios àquele povo fanático por Trump, em que ele diz coisas que eu disse há uns dias, eu chamo a ignóbil, e é ignóbil o que eu disse há uns dias, dizendo que os médicos nos hospitais americanos ganham dinheiro por dizer que, por atribuir uma morte por Covid, e assim explica os 230 mil mortos por Covid nos Estados Unidos, isso é ignóbil, não há outro termo, portanto eu acho que o Presidente dos Estados Unidos não pode passar em colo uma coisa dessas numa eleição, a mínima exclusão americana nos queiram, e portanto há uma parte do eleitorado que acha isso tranquilo, mas eu acho que o eleitorado tranquilo, normal, que não esteja completamente polarizado entre Trump ou não Trump, entre republicano ou democrata, via isto, e esse eleitorado ou passou pelo Covid, seja por ter tido a doença, seja por ter tido um parente próximo que morreu, ou nos solidários intensivos, ou porque perdeu o emprego, eu acho difícil que isso não tenha uma penalização por parte do eleitorado, e é isso que as sondagens mostram, Trump perdeu o apoio nas mulheres brancas suburbanas, perdeu o apoio nos mais idosos e perdeu o apoio no eleitorado suburbano, não só mulheres. Esses três segmentos foram fundamentais para as vitórias, não é muito necessários nos três Estados Unidos, onde agora está atrás, e onde bateu Hillary Clinton por muito pouco. E esse é o outro ponto que muitas vezes eu creio que nos esquecemos, a eleição não é a mesma, há quatro anos, os três Estados, a Pensilvânia e o Wisconsin e o Michigan, estão diferentes em relação a quatro anos. Tem, tenho aqui estes dados, portanto no caso da Pensilvânia, na Pensilvânia há, dentro de 2016 a 2020, menos 431 mil pessoas com o tipo de segmento que apoia o Trump, estamos a falar de brancos pouco qualificados. Na Flórida há menos de 359 mil. Ao contrário, na Flórida há mais um milhão e meio de brancos com estudos superiores e minorias, no eleitorado Biden, e mais quase meio milhão na Pensilvânia. Só aí, só nessa diferença, que é muito maior que a diferença entre Trump e Hillary, Biden praticamente entra já em dois Estados. Claro que depois pode haver outro tipo de variações e tem a ver com a mobilização, como é óbvio, e curiosamente, tanto na Pensilvânia como na Flórida, o early vote, que no geral parece muito animador para os democratas, nesses dois casos o early vote presencial parece estar a ser animador para Trump. depois. Então, se calhar, passava agora a palavra e depois continuava o resto. Até já, grande obrigado. Boa tarde a todos. Naturalmente, palavras de agradecimento ao IPRI, na pessoa do professor Nuno Sofriante Teixeira, também a Isabel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar com o IPRI. De facto, reproduzindo o encontro de há quatro anos e por isso também saúdo pelo reencontro germano Raquel Vaz Pinto e, neste caso, também o Ricardo Alexandre e saúdo toda a audiência. Muito obrigado pelo vosso interesse e atenção. É verdade que eu há quatro anos fui relativamente prudente. Recordo-me que até uns dias antes escrevi um artigo chamado A Vitória de Trump, que me valeu algum late mail. Penso que as pessoas por vezes confundem o que é uma tentativa de análise de determinadas probabilidades ou de cenários com a manifestação de preferências e, claramente, não é esse o meu caminho nem o meu interesse. Aquilo que eu há quatro anos senti era que Trump tinha mais hipóteses do que se estava a identificar. Penso que este ano, se calhar já, de um modo geral, este cenário que só, como dizia um pouco a Raquel em uma outra conversa, só vendo é que de facto o acreditamos e, portanto, há uma maior desconfiança das sondagens, porque, neste momento, estas sondagens fossem, ao contrário, fossem favoráveis a Trump, se calhar nesta altura realmente ninguém tinha dúvidas de que ele iria ser reeleito. A dúvida aqui é precisamente esta de sentirmos qualquer coisa de algo incrédulo. Como primeiro achámos incrédulo ele ser eleito e agora achámos incrédulo ele sair. Parece que nem queremos acreditar. É evidente que uma análise dos dados, como o Germán apresentou, nos mostram que o Biden está numa situação mais confortável. Acho que não há ninguém que não veja isto mesmo. O Biden é favorito. Se as sondagens se confirmarem, até será a favorita a obter uma vitória esmagadora, talvez a maior desde que Bill Clinton foi eleito em 96, o que seria significativo. É também importante neste aspecto, só fazendo um parênteses para depois talvez numa discussão, perceber o que vai acontecer no Senado. Portanto, temos eleições na Câmara dos Representantes, onde os democratas são favoritos e um terço do Senado que pode, possivelmente, irá para as mãos dos democratas. E, portanto, um cenário em que os democratas teriam controle das duas câmaras do Congresso e da Casa Branca é um cenário, do ponto de vista de uma conversa sobre o futuro dos Estados Unidos e do mundo, parece-me particularmente relevante. De uma forma muito sintética, vou sublinhar um pouco aqui o porquê da minha prudência. Sublinhando mais uma vez isto, de que o Biden me parece favorito, tendo em conta os dados atuais. É diferente dizer que tem um favoritismo de 90% ou dizer que tem, se calhar, de 70% ou 75%. E eu acho que é este, para mim, neste momento parece ser mais este o cenário. Por vários dados. Naturalmente não é apenas o das sondagens, mas tem que ver também com duas, três questões, a meu ver. Primeiro é fundamental. Este é uma muito particular em relação ao processo eleitoral, devido à questão da pandemia, onde o voto por correspondência vai ter um impacto crucial. Ora, do ponto de vista, sem entrar em teorias da conspiração, a questão do voto por correspondência pode ser problemático, nomeadamente numa eleição especialmente reunida. Porquê? Porque, efetivamente, onde é que estarão, possivelmente, os cenários de maior perda? Ao contrário do que Trump pretende dizer, não acho que vai haver uma fraude maciça. Pelo contrário, eu acho que o voto por correspondência ser tão importante é, na verdade, prejudicial para os democratas. Porque o voto por correspondência é, sobretudo, feito por eleitores democratas. E a possibilidade de não ser capaz de contar esses votos adequadamente é bastante grande. Por motivos variáveis. Uns porque votos perderam-se, outros porque depois, na avaliação processual e jurídica da avaliação desses mesmos votos, poderão, enfim, haverá uma razoável porcentagem dos mesmos que acabaram por não ser contados. Depois há estados que têm leis específicas sobre a entrega desses mesmos votos. Ou seja, parece-me haver aqui um cenário de difícil captação do que é que significa exatamente o voto por correspondência. Deixem-me só dar-vos um dado para pensarmos nisto. Por exemplo, só na Pensilvânia, há três dias quando vi isto, e penso que era a data e o limite para pedir boletins de voto que depois seriam entregues por correspondência, houve cerca de 1 milhão e 900 mil pedidos de votos para registar. E a Pensilvânia tinha apenas contado 1 milhão e 300 mil entre votantes registados como democratas. Ou seja, por outras palavras, uma em cada três pessoas que pediu um boletim de voto para votar por correspondência e não o fez. Porquê que não o fez? Não sabemos. Ou porque se esqueceu, ou porque se perdeu, ou porque se calhar mudou de ideias e até vai votar presencialmente. Mas este desfazamento é muito considerável e, a meu ver, é um fator que, relativamente às sondagens, num ano tradicional, eu acho que 5% de diferença é diferente do que deste ano muito particular. O segundo dado tem que ver com a ligeiríssima fragilidade do plano de Biden, digamos assim. Biden, neste momento, tem muito mais caminhos para ganhar. Pode perder aqui e ganhar com lá, como o Germano explicou. Mas há um problema de base nesse sistema é que os vários estados onde ele tem uma ligeira vantagem, efetivamente são vantagens curtas. O que significa que uma mudança a nível nacional, na casa do 1,5%, estive hoje a ver essas contas, 1,5%, 2%, não estamos a falar de mudanças de 10%, estamos a falar de mudanças de 1,5%, 2%, levaria Trump a vencer todos estes estados duvidosos, os swing states, com exceção dos estados do Midwest. E, portanto, Trump ficaria muito perto se conseguisse esta ligeira recuperação de última hora ou por causa dos votos por correspondência, etc. A questão é, de facto, a do Midwest, como o Germano apontou, nomeadamente a Pensilvânia, que é o estado onde Trump tem mais possibilidades e, de facto, aí temos uma vantagem de Biden na ordem dos 4,5%, que parece ser, efetivamente, muito relevante. Porém, trata-se de um estado onde a recolha de votos é especialmente problemática e onde, este dado parece-me importante, os votos por correspondência são contados apenas após todo o processo eleitoral de terça-feira, terem sido contados todos os votos presenciais. Ou seja, o voto na Pensilvânia, na prática, vai começar na madrugada de dia 3 e, provavelmente, prolongar-se durante um tempo. Reparem, estamos a falar de cenários onde há dúvidas. Se Trump perder na Flórida, ou no Ohio, ou na Geórgia, bom, vamos todos até dormir esse canal um bocadinho mais cedo e fica o assunto arrumado. Estamos a falar de cenários onde as coisas são mais apertadas do que parece. E o que é que eu julgo poderá aqui suceder? Trump cantará a vitória baseado nos relatos exclusivos dos votos contados e os democratas vão ter que recorrer, no fundo, aos tramitos legais e normais e têm todo o direito de o fazer. Mas julgo que se vai gerar na sociedade americana um debate muito problemático que Trump está claramente a preparar há várias semanas, que é a de que a eleição terá sido roubada ao próprio Trump. E este é o momento no qual eu me desvio um bocadinho para o terceiro elemento. E o terceiro elemento tem a ver com o Supremo Tribunal. A recente nomeação da muito conservadora Amy Coney Barrett criou um desequilíbrio no Supremo que, neste momento, dá uma maioria conservadora que é relevante no futuro dos Estados Unidos, evidentemente, mas nesta questão específica a ser chamada Amy Coney Barrett muito dificilmente não alunhará com uma maioria conservadora favorável a Trump. É uma pena que isto suceda no sistema político americano, mas julgo que podemos contar com isso. E, portanto, o cenário que eu vejo aqui problemático é, por um lado, alguma desconfiança das sondagens, por outro lado, o voto por correspondência estar num território de difícil captação e contabilização, e, em terceiro lugar, num cenário de grande, enfim, um cenário controverso, num cenário conturbado, me parecer que a chamada ao Supremo Tribunal poderá ser fundamentalmente favorável a Trump. São estes os três motivos pelos quais eu, numa tabela de pontuação, diria que, se calhar, as hipóteses de Trump não estão nos 10%, mas estão nos 20% ou 25%. Volto a sublinhar, acho que Biden é favorito, mas acho que é diferente ter 10% de hipótese e ter 25%. E daí também eu não ficar surpreendido se Trump vencesse. Porém, e permitam-me só terminar com esta nota, há aqui um dado que, de facto, é muito importante na história americana e que seria um cenário no qual Trump, sendo derrotado, não aceitaria sair. Isto seria de uma gravidade incrível, claro que podemos discutir, e provavelmente para isso precisaríamos de várias horas, se isso é realista, se é execuível, qual seria a posição do Partido Republicano, dos tribunais, do Exército, do FBI, enfim. Isso dá a pano para mangas, boa parte disso se calhar é um bocadinho ficção científica, mas penso que o simples facto de um presidente no cargo, neste momento, colocar essa possibilidade é, e perdoem-me o termo, de facto aqui um cuspir na história americana que me custa muito engolir. Há um dado, eu gosto de estudar bastante o período dos pais fundadores americanos, e há uma eleição, que é uma eleição muito importante, de 1800, que marca uma tradição americana da maior importância. Até aí tínhamos tido como presidente George Washington, unânime, mega aclamado, sucedeu-lhe John Adams, que era o vice-presidente e também um dos mais importantes pais fundadores, e em 1800 dá-se uma luta partidária entre o John Adams, presidente no cargo, contra Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência, que concorria pelo Partido Democrata Republicano. E Jefferson ganhou essa eleição, ou seja, deu-se pela primeira vez a possibilidade de saber o que é que o presidente no cargo faria face a um opositor que o tinha derrotado. E os assessores do John Adams, que era presidente derrotado, disseram-lhe precisamente, tens o exército ao teu lado, és o commander-in-chief, não aceites estes resultados. E John Adams disse, não, eu não posso fazer isso porque honrar a história americana e os valores da democracia é saber sair mesmo estando no poder. E Jefferson, assumiu então o poder na Casa Branca, foi então aconselhado a desmantelar a oposição. Disseram-lhe, acabas com o partido adversário e vamos governar durante anos. E Jefferson disse, não, nós estivemos na oposição e agora vamos respeitar o direito da oposição a fazer oposição. E, portanto, o que se dá em 1800 é a primeira alteração de poder sem uma guerra civil, sem derramamento de sangue e, portanto, estabelecendo as regras da alternância democrática. Não por acaso os historiadores americanos chamam este ano a Revolução de 1800. É menos conhecida do que as outras, se calhar, mas acho que marca uma tradição absolutamente crucial para a história da democracia, não só americana, que é a de que os perdedores saem e os vencedores entram. E Donald Trump, efetivamente, está a desrespeitar isto de uma maneira muito séria, apenas por falar do assunto, se, efetivamente, lhe passar pela cabeça levar este plano à prática, será um duro e fundamental teste à democracia americana. Obrigado. Muito bem, vamos então para a Raquel Vaz Pinto. Raquel. Muito bem, obrigada a todos. Antes de mais, obrigada ao IPRI, ao meu IPRI, ao professor Soriano Teixeira, que aqui está, e também aos meus colegas de painel. Nós, de quatro em quatro anos, fazemos sempre estas reuniões e é sempre um prazer imenso poder estar aqui, como dizia o Ricardo, nesta equipa de craques, a discutir estas questões fundamentais sobre uma eleição que vai verdadeiramente ser importante para os Estados Unidos e também é importante para o próprio mundo. A vantagem de vir, em último lugar, é que, de facto, os pontos mais quentes e mais relevantes já foram aqui avançados. Eu gostava de salientar um ponto que o José Gomes André enfatizou que tem a ver com as corridas no Senado, ou seja, eu penso que, até mais do que o próprio Donald Trump, o controle do Senado é, eu diria, até ainda mais importante, se é que posso usar esta formulação, para o próprio Partido Republicano e também para nós podermos compreender como é que vai ser a evolução deste partido após as eleições. E, portanto, se, de facto, os democratas forem capazes de conseguir controlar o Senado, que é um cenário possível, dos 35 lugares que estão a ser disputados, 10 são claramente democratas, 10 são claramente republicanos, ou seja, só se houver aqui um cataclisma é que não há essa renovação, e depois temos 15 lugares cujas corridas estão muito disputadas, desses 15 lugares, 13 são republicanos. E, portanto, eu acho que há aqui claramente um empenho até do próprio Partido Republicano, que depois também nos vai ajudar a compreender como é que vai ser o pós-eleições. Eu penso que o controle do Senado aqui é absolutamente fundamental, também para outro aspecto que o José também tinha destacado, que é a própria relação, independentemente do Presidente, a própria relação dos Estados Unidos com o mundo, a questão da ratificação dos tratados internacionais e por aí fora. Portanto, eu acho que há aqui claramente um ponto no que toca à questão formal que é relevante. O Germán trouxe-nos este dia-a-dia e trouxe-nos sobretudo a relevância de um Estado como a Pensilvânia, que é, de facto, um bom barómetro destas duas Américas, cidades cosmopolitas, mexidas, extraordinárias, grandes, como Pittsburgh e Filadélfia, e depois temos um interior mais rural, mais republicano, e em si mesmo este é um Estado, também pela questão processual, da contagem dos votos, votos antecipados, contagem que só será feita depois, quando se terminar o voto de presença serial, que vai estar aqui, obviamente, no centro das nossas atenções. Portanto, estes seriam dois pontos que eu gostaria aqui de enfatizar que os meus colegas já aqui trouxeram. Ainda assim, gostava de trazer um grupo que me parece um grupo, aliás, 2016, de certa forma, trouxe-nos aqui, ou obrigou-nos a questionar sobre a forma como agrupamos algumas partes do eleitorado. E aqui parece-me que há um eleitorado que se começou a mexer e que tem tido um papel, eu acho interessante, que é o grupo dos cristãos que não se reconhecem nestes eleitores de Trump, ou seja, aqueles, os grupos cristãos que não se revêm quer na forma, quer no estilo, mas sobretudo no conteúdo de Donald Trump, e que se têm vindo a demarcar. Eu penso que talvez um dos pontos mais relevantes do debate entre os vice-presidentes foi justamente quando Mike Pence tentou retirar a Kamala Harris e ao Partido Democrata tentou retirar a questão religiosa, ou seja, tentou monopolizar a questão religiosa, ou a questão das crenças de cada um, não é? As crenças religiosas, e Kamala Harris respondeu-lhe muito bem, dizendo que ela também é à missa e que Joe Biden, católico, a ser eleito, será o segundo presidente católico dos Estados Unidos, depois de Kennedy, que também é à missa. Portanto, eu acho que muitas vezes nós caracterizamos o grupo cristão como se ele fosse homogéneo, como se ele fosse extremamente coeso, quando é, tal como os outros grupos que nós temos visto nesta eleição, extremamente heterogéneo entre si. E, portanto, há claramente um bloco evangélico, um bloco muito poderoso, um bloco que se mexe muito bem e que tem, obviamente, aqui, aliás, até pelo tipo de registro nos mídia, os chamados, os alt-right, não é? Toda essa relação profunda, mas também há um outro grupo de cristãos para quem é inconcebível, mesmo tendo em conta as posições a nível do que nós chamaríamos aqui as questões fraturantes, mesmo tendo em conta essas posições, consideram inconcebível votar numa pessoa como Donald Trump, cujo caráter é, como dizer isto, de maneira suave, é um caráter dúbio. Vá lá, vamos ser simpáticos. Portanto, eu acho que este grupo, e nós vemos isso, seja no Twitter, seja em muitas ações publicitárias, nós vemos como este grupo se começou a mexer, ou seja, tal como nós temos os Never Trumpers, ou seja, aqueles republicanos que desde 2016 que se recusaram a estar ao lado de Donald Trump, também temos, também temos este grupo, e este grupo a mim parece muito interessante. De todos os grupos cristãos, vá lá, o católico é aquele que está aqui talvez mais dividido. Há um grupo católico que claramente está com Trump e há um grande grupo católico que claramente está com Biden, ou seja, eu acho que é aqui um dado interessante, porque também nos ajuda muitas vezes a combater um certo estereótipo que nós temos, porque na verdade é sempre difícil olhar para este país imenso com mais de 300 milhões de habitantes, e portanto a própria dificuldade da análise que é a nível federal, depois quer a nível de cada estado, que é um ecossistema em si mesmo, mas que depois também nos traz esta maior dificuldade na leitura daqueles que podem ou não ser os grupos que vão ajudar ou que vão definir esta própria eleição. Por último, gostava de destacar talvez a situação das mulheres republicanas que votaram em Trump em 2016 e que me parece que, tendo em conta alguns dos estudos feitos, estão claramente insatisfeitas com este presidente. E portanto, aqui também me parece um fator relevante e interessante e que eu acho que nós temos depois que ver com maior detalhe na própria relação com as eleições. Por último, também gostava de salientar um aspecto que eu penso que todos nós temos destacado nestes nossos comentários, que é esta, esta, o brincar com coisas sérias, ou seja, a forma como Trump há cerca de um ano tem vindo a soltar esta narrativa de eleições fraudulentas ou eleições que podem não ser justas, que podem não ser que podem não ser corretas, que podem estar de certa forma viciadas e que, ao qual nós temos também que adicionar um ponto que a mim me preocupa muito que é, obviamente, a relação tácita, se não mesmo explícita, entre toda esta narrativa e as milícias ou quase milícias de supremacia branca, grupos muito organizados, muito hierárquicos, os Proud Boys, que aliás foram citados no primeiro debate entre Biden e Trump, num país onde o acesso às armas e sobretudo o acesso a armas de carisma militar não é difícil. e portanto eu penso que é esta combinação entre o acesso às armas que é uma característica aliás de boa parte dos Estados norte-americanos também não são todos mas na verdade temos aqui esta questão com o próprio discurso de Donald Trump e houve momentos vou confessar houve momentos ao longo desta campanha em que sentimos que estávamos a ver talvez um país diferente quando por exemplo há uma tentativa de derrubar a governadora do Michigan com ou seja nós assistimos a coisas durante esta campanha que não podem ser sim obrigada Ricardo tentativa de arrebatar uma espécie de golpe de Estado passa a repetição estadual ou seja a nível do Estado do Michigan e assistimos a toda uma série de momentos que se nós pensarmos seriamente sobre o que é que eles significam talvez pensaríamos que estávamos a olhar para um outro país que não propriamente os Estados Unidos da América no sentido do seu peso no sentido do impacto que este Estado tem a nível internacional a própria história dos Estados Unidos tem momentos aliás ao longo de todo o século bastante singulares este é o país onde nos anos 50 o senador Joe McCarthy esteve à solta a tentar caçar bruxas comunistas em toda a sua estrutura ou seja há muitos episódios e há muitos momentos ao longo da história deste país e portanto nós também temos aqui vários Estados dentro destes Estados Unidos da América mas não me parece de todo que estes episódios que estes momentos devam ser lidos ou devam ser analisados de forma leve pelo contrário parece-me e esse é talvez o aspecto que a mim mais me preocupa até porque o próprio Donald Trump decidiu que vai viver a noite eleitoral à chuva na Casa Branca e portanto há todo aqui mais uma quebra de mais um elemento de tradição interessante mas que também nos mostra como nada é o mesmo nestas eleições Muito bem obrigado Raquel eu teria muitas perguntas para vos fazer mas acho melhor não vou fazer nenhuma vou dizer o que é que gostaria de perguntar a cada um muito rapidamente e pedia que não respondessem pedia que que respondessem no meio das respostas que deram às perguntas que os que os assistentes ao painel estão a colocar via chat e se entenderem que algumas das questões que eu possa colocar possam entrar aí agradeço mas não mas vamos tentar poupar poupar minutos para dar voz às pessoas mas eram questões eu basicamente lembrei-me de perguntar ao Germano se como ele estima Trump acabar por vencer na Pensilvânia mas não no Michigan e no Wisconsin isto quer dizer que Joe Biden se conseguir garantir os 227 lugares do colégio eleitoral que Hillary teve em 2016 mais o Wisconsin e o Michigan fica com 253 será isso? Tens que levantar mais Hillary teve 227 porque perdeu depois 5 mas tinha tido 232 portanto vamos contar 232 e depois com esses 2 já são 258 258 portanto faltam 12 onde é que achas que esses 12 podem ir onde é que Joe Biden pode ir buscar esses 12 será a Georgia a Georgia e a Flória e a qualquer um deles chega o Arizona precisa do distrito concrecional do Newbrus onde também está à frente pode ser essa junção por exemplo já está respondida então a Raquel só para a Raquel e ao Zé como você tem coisas só mais para refletir e eventualmente acabar por responder naquilo que puderam dizer às outras perguntas perguntava a Raquel se em relação ao grupo das mulheres brancas dos subúrbios que realmente os estudos apontam que possam ser um grupo que esteve com Donald Trump nomeadamente mulheres republicanas e que tudo indica que possam não estar nesta eleição se fez algum motivo específico para que isso tenha acontecido porque se formos a ver uma boa parte daquilo que estava no cardápio de promessas de Donald Trump ele cumpriu não se pode dizer que seja de todo um presidente que não cumpra as promessas pode-se discutir a agenda e o que ele ia fazer mas muito daquilo que ele prometia fazer ele fez mas por exemplo no podcast do New York Times no The Daily dizia-se que não era tanto um ponto específico era mais a forma como as mulheres acham que o país é visto através dos olhos dos seus filhos ou seja como é que os filhos como é que as crianças olham para aquele homem para o que ele representa enquanto presidente de um país e isso é que não acho que não lhes permite renovar o apoio num presidente assim para o José Gomes André no cenário pós-eleitoral não aceitação da derrota e até cruzando com aquilo que a Raquel disse sobre os grupos mais radicais os Pau de Bois e outros a quem foi dada alguma cobertura se poderemos esperar algum se pode haver algum paralelismo com o que aconteceu em 2000 quando um ativismo republicano muito forte de algum modo perturbou a recontagem de votos que estava a acontecer na Flórida e em alguns casos os votos acabaram por não ser recontados até o final coisas para refletir já temos aqui muitas perguntas eu se calhar ia jogar com cada um de vocês para não serem os três a responder a todas porque acho que isso é impraticável tentava dirigir dirigir o mar a cada um começaria se calhar com a Raquel para esta pergunta do Luís Nascimento que pergunta caso se confirme uma vitória de Joe Biden que alterações são respeitáveis na política dos Estados Unidos depois nestes quatro anos Trump ter empreendido um retornamento radical profundo como por exemplo não ter rasgado o acordo nuclear com o Irão e outras potências ocidentais e a Rússia uma crescente guerra fria com a China um mau relacionamento com os restantes aliados ocidentais da NATO o que é que se pode esperar na política externa com o Joe Biden Ok então olha para tentar responder a esta pergunta eu acho que desde logo o que muda é a forma e o estilo isto pode parecer um pronom mas não é de tudo ou seja eu acho que uma vitória de Joe Biden ajudará a reforçar a relação dos Estados Unidos com aqueles que são os seus aliados não que Joe Biden não trará porque há aqui questões que eu acho que até são bastante são preocupações de ambos os partidos a questão do burden sharing na NATO por exemplo já tinha sido levantada por outros presidentes antes de Donald Trump ou seja não é nada aqui de novo o que muda obviamente é o estilo e a forma de o fazer esse parece-me o primeiro o primeiro ponto o segundo ponto é muito honestamente em relação à China que eu acho que é aqui a grande relação ou a relação mais marcante deste século XXI quer o lado republicano quer o lado democrata nós podemos encontrar aqui uma espécie de consenso em relação à mudança nesta relação ou seja se nós pensámos bem foi Obama que nos trouxe o pivô para o Pacífico portanto há aqui eu acho que é dos poucos temas em que nós encontramos esse consenso depois podemos se calhar podemos dizer que há uns que irão focar mais a questão dos direitos humanos outros irão focar mais a questão comercial mas a questão de fundo ou seja encarar a China como um país rival e um país em relação ao qual a própria ideia do engagement ou seja integrar a China em todas as instituições levaria a uma liberalização da China uma democratização da China que não parece do outro estar a correr portanto há um aceitado que essa estratégia hoje em dia já não é já não é razoável para manter a supremacia dos Estados Unidos porque é de facto isso aqui que estamos a falar portanto muito honestamente a nível externo talvez eu pusesse mais ênfase na questão do multilateralismo não que as instituições internacionais não precisem de ser reformadas porque muitas delas precisam de facto o ponto é liderar essa reforma ou estar ausente dessa reforma e para ser muito breve e não tirar o espaço aos meus colegas dava como exemplo a própria Organização Mundial de Saúde ou seja se a resposta é retirar se a resposta é não estar presente perante pandemias e perante todo um trabalho técnico que é feito no terreno é estar a dar de bandeja esse espaço de manobra a países como a China e outros e portanto esse é talvez um ponto que a mim me parece muito relevante as questões de fundo de renovação de transformação da própria Aliança Atlântica vão continuar a estar presentes portanto nós vamos ter aqui temas que são obviamente temas dos Estados Unidos e não apenas de uma administração mas sem dúvida que liderar a reforma de uma arquitetura internacional é diferente de não liderar e não estar presente dando assim maior margem de manobra a países como a China Muito bem José Gomes André o Pedro Álvares de Carvalho diz pergunta será a personalidade de Biden e a forma como quase não fez campanha mobilizador a ponto de chamar ao exercício do voto a favor dos democratas pessoas que normalmente não votam e não será essa uma questão fundamental para a vitória democrática Muito obrigado é uma bela pergunta também gostava em registro gráfico falar aqui um bocadinho sobre a questão pós-eleitoral que parece ser uma preocupação de várias pessoas nas perguntas nomeadamente da Maria Gonçalves e que o Ricardo Alexandre também levantou relativamente a esta questão se calhar deixo para o germano que tem acompanhado com muito cuidado esta questão da atualidade embora muito pessoalmente e a título se calhar paradoxal eu penso que o facto de Joe Biden não ser um candidato entusiasmante é provavelmente a melhor notícia que podia acontecer aos democratas depois de em 2016 a figura altamente polarizadora de Hillary ter criado uma mobilização enorme de um lado e uma desmobilização ou se calhar uma mobilização negativa do outro eu acho que aqui a questão a questão do cenário pós-eleitoral evidentemente há o precedente de 2000 mas o precedente de 2000 está muito localizado e muito relacionado com um problema específico que tinha a ver de alguma forma com o funcionamento deficiente do voto eletrónico na Flórida o cenário pós-eleitoral este ano não me parece muito comum muito comparável porque tem muito mais que ver com a questão do voto antecipado do voto por correspondência e no fundo talvez seja importante para a nossa audiência entender isto isto é que há um conjunto de procedimentos que adaptado à realidade federal norte-americana vem aqui um bocadinho de baixo para cima ou seja a situação é o Donald Trump não gosta do resultado e põe um processo no Supremo Tribunal a dizer que quer ganhar as coisas começam desde logo no facto da Constituição prescrever que a organização das eleições cabe aos Estados o que significa que cada Estado tem um processo eleitoral distinto hora de fecho das urnas tipo de votação correspondência antecipado eletrónico presencial etc e a própria forma de contagem dos votos varia consoante dos Estados o que significa que por sua vez a discussão sobre o sistema pós-eleitoral depende de onde é que estamos a falar depende quem é que tem o controle político por exemplo das Assembleias Estaduais depende desde logo dos extremos tribunais estaduais ou seja antes de haver uma decisão eventualmente ao mais alto nível os tribunais estaduais irão pronunciar-se acerca de muitas matérias e também para não hostilizarmos Trump a um nível estratosférico o Partido Republicano e Donald Trump têm o direito legalmente pôr em causa determinadas situações se entender que efetivamente elas merecem atenção não é simplesmente dizer que há fraude isso não vale nada não é? Agora dizer por exemplo perceber o que o voto por correspondência a quem é que corresponde quando é que foi entregue se cumpriu as datas estipuladas pelos estados já me parece uma questão legítima perfeitamente legítima a questão fundamental a meu ver e isto não é querer fugir à resposta é sinceramente o que o meu senso comum se calhar me diz tem muito a ver com o discurso público que o presidente terá nas 48 horas seguintes à eleição caso haja uma dúvida porque repare os votos vão acabar por ser contados os tribunais serão chamados forem chamados e evidentemente se Trump perder legitimamente alguém o há de buscar à Casa Branca não sei se o FBI ou a Melania alguém vai buscar agora a questão é os efeitos que um discurso público e perdoem-me o termo de índole terrorista teria nas 48 horas subsequentes à eleição isto é se Trump reclamar a vitória disser que a contagem não pode continuar porque isto é uma fraude escandalosa eu ganhei e meus caros amigos que estão na rua que são meus apoiantes cheiam à rua para me apoiar isto é uma hipótese real e então entra o que a Raquel Vaz Pinto nos disse e bem grupos armados milícias enfim pessoas que se calhar não têm nada a perder e andam a sonhar com isto há um tempo e aí mais importante que os processos legais e judiciais têm o seu tempo e correm o seu curso imaginem um cenário de 48 horas a seguir às eleições com Donald Trump a utilizar o palanque da Casa Branca para dizer para apelar a uma insurreição nas ruas isto é um cenário extremamente problemático independentemente de levar ou não a uma guerra civil também não precisamos de fazer aqui um filme de Hollywood mas as simples consequências para as instituições e para a democracia americana já seriam catastróficas e por aqui me fico muito bem Joramano uma vez que o Zé que o André passou a bola eu junto as duas porque realmente estão relacionadas a pergunta do Pedro Álvares Carvalho que começava por lembrar a base de apoio do Donald Trump caracterizado por uma forte componente emocional e se por outro lado Biden com a sua campanha pouco mobilizadora a forma como quase não fez campanha se pode ser mobilizador a ponto de chamar ao exercício do voto as pessoas que normalmente não votam o João Labrantes pergunta precisamente se consideram que os ainda indecisos podem estar a ponderar a decisão entre votar Biden numa perspectiva de curto prazo com o combate à pandemia e para punir a atual administração pela gestão do combate à pandemia ou votar Trump numa perspetiva a longo prazo a pensar mais na recuperação económica sendo que a economia poderá pesar nesta balança eu acho que os indecisos neste momento não estão indecisos entre votar Biden e votar Trump estão indecisos entre votar Biden ou não votar Trump ou não votar a polarização é de tal modo que é no global essencialmente de pessoas algumas algumas estarão indecisos entre Trump e Biden mas não parece seja essa a dúvida a grande questão eu o estranho que isto possa parecer estou ao mesmo tempo muito preocupado mas francamente otimista em relação ao que vai acontecer muito preocupado porque não parece sequer que haja uma dúvida eu acho praticamente certo que vai haver confusão na perspectiva em que os dados os sinais dos últimos dias de Donald Trump já não são uma dúvida ele já está a dizer que não vai aceitar uma derrota e que já está a minar o processo eleitoral ao dizer disparatos como acharam no Rio votos retirados ao Rio de Bell votos por correspondência coisas desse estilo e portanto o único cenário de Trump não lançar a confusão e não lançar a coisa irresponsável ainda por cima sendo presidente e não apenas candidato de dizer junto do seu povo fomos roubados quando não estão a ser é que perca portanto se perder Flórida Georgia Arizona Carolina de Norte depois os três do Midwest aí sim que já não seja tão relevante assim uma recontagem ou esperar pelos votos por correspondência em Estados como a Pensilvânia se a vitória depender da recontagem na Pensilvânia esperem o pior nos próximos dias por uma coisa muito rápida que se estiver a falar há uns dias com a Ricardo que vale a pena não poder mostrar aqui o gráfico mas digo rapidamente a previsão 538 do Neito Silva para a Pensilvânia é esta 6,8 milhões de votos no Estado 3,6 para o Biden 3,2 para o Trump ou seja o Biden ganhar por 400 mil votos isso em porcentagem será 52,5 47,5 mais ou menos dentro do que estão a dizer 5 pontos só o Biden portanto parece uma coisa relativamente clara essa previsão prevê que no dia da eleição o Trump ganhe na Pensilvânia por 16 pontos 58,42 e que só 2 ou 3 dias depois o Biden passe à frente isso num gráfico dá perfeitamente para ver o Trump no dia da eleição está 1 milhão de votos à frente na Pensilvânia ou coisa assim e 2 ou 3 dias depois o Biden passa com 400 mil votos de vantagem se esperarmos pela Pensilvânia em 2020 como esperámos há 20 anos pela Flórida temam o pior podem não acontecer como o Zé há bocado estava a dizer que é se entretanto nas horas anteriores o Biden fecha a Flórida fecha a Horizonte esqueçam e por muito que o Trump desculpem a expressão ladre para o seu povo não interessa porque isso não vai ter um efeito assim muito relevante se for apertado temam o pior porque é que eu estou francamente otimista porque ao contrário do que se passa por exemplo do que se passou por exemplo na Praça Maiden em Kiev ou na Praça Sintagma em Atenas durante a área da austeridade ou em Portugal no 25 de Abril em Lisboa de Santa Aranha para Lisboa nos Estados Unidos não se faz uma revolução ou uma guerra civil na rua em dias os Estados Unidos têm uma dispersão territorial tal que pode haver forte confusão como houve pós-Jorge Floyd por exemplo em coisas que parecia que não acabavam dias e dias e dias de grande confusão de violência pode até haver mortos pode haver tiros mas isso passa isso passa e aquele país tem Estado tem tribunais tem militares tem leis por outro lado Donald Trump no tipo de característica que tem não me parece que vá fazer o favor aos seus inimigos e adversários de fazer a figura de se fechar na sala oval e esperar que os militares vão lá tirar isso não vai acontecer e portanto Donald Trump acredito muito mais num cenário de vitimização que já está a fazer atenção ao Supremo eu não estou assim tão pessimista em relação ao Supremo a juíza Amy Coney Barrett de forma prudente optou por exemplo há dois dias creio por não tomar partida em relação às primeiras decisões precisamente da questão da volta por correspondência há uma decisão muito importante há dois dias do Supremo que dá razão aos democratas e não dá razão à captura de Trump em relação à Pensilvânia e à Carolina de Morte dando três dias à Pensilvânia para votar para contar os votos por correspondência e nove dias à Carolina de Morte ao contrário do que a campanha de Trump queria há uma decisão que não parece ainda totalmente fechada no outro sentido em relação ao Wisconsin dizendo que o Wisconsin teria que fechar no próprio dia e não é muito claro em relação a isso dito isto o que é que eu acho acho que o cenário mais provável pode até acontecer numa grande vitória a Biden que não haja nada disto e em poucas horas isto resolve não é provável o cenário mais provável é de uma vitória mais curta a Biden que haja grande confusão perturbação nas ruas nos dias a seguir e depois as coisas se definam depois eu acho que nós sobrevalorizamos a ameaça das milícias é uma coisa grave complicada existente mas não é uma coisa prevalente o homem que é médio quer uma vida tranquila quer ter um emprego quer ter boa convivência com os vizinhos e portanto coisas como os Proud Boys como os Boogaloo existem têm muito mais vocalidade nas redes do que propriamente existência real dominante na sociedade a gravidade essa sim quase de filme de terror é ver um presidente dos Estados Unidos candidato a dar legitimidade suficiente a dar aquele sinal do stand-by 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 desculpem stand-by stand-by aos Proud Boys num debate presidencial isso é uma coisa tão inacreditável há uns anos nenhum mídia mainstream se dava sequer ao trabalho de referir grupos como esses e eles agora sentem-se legitimados pela palavra do presidente isso é particularmente grave depois também a questão por exemplo do QN enfim coisas que enfim que seriam quase do alvo quase da piada se não fosse o ano em que estamos é um ano que também muito propenso a que as pessoas nem sabem bem o que é que acreditam nem saibam bem em que confiar e Trump joga bem com isso com essa percepção de que os mídia estão a enganar o povo normal que os políticos estão a enganar o povo normal que isso das medidas sanitárias é para controlar e não sei o que e as pessoas não sabem bem em que acreditar percebem-se pensar em duas vezes que isso não faz grande sentido e os governos têm problemas e não vantagens em tentar fazer essas medidas e usa um pouco com o desgaste com a fadiga em relação à pandemia em relação a isso a grande dúvida é de facto como a pergunta está feita e bem o tandem pandemia economia uma pessoa que tenda a confiar mais em medidas prudentes e sanitárias votar a Biden uma pessoa que acha que embora isso mesmo que não negue tem que se olhar para a economia se calhar vota a Trump uma coisa que ainda não foi referida pode ser muito importante talvez uma última esperança de Trump eu acho que Trump tinha praticamente perdido a eleição há uma semana e agora de alguma maneira tem uma pequena esperança uma em dez duas em dez mas é uma esperança existe foram os dados naturalmente económicos do terceiro trimestre com uma recuperação espetacular de 33% que praticamente resolve o buraco de 30 e tal por cento que se perdeu no trimestre anterior isso pelo menos é um sinal de que com Trump havia alguma hipótese de continuar essa recuperação e é um pouco por aí A Raquel já falou da política externa mas há aqui uma pergunta da Sónia Peço desculpa Peço desculpa tinha o microfone desligado A Raquel há pouco já falou da política externa mas há aqui uma pergunta da Sónia Sénica que recorda e vem que há dias o Joe Biden afirmou que a maior ameaça em política externa para os Estados Unidos é a Rússia não a China e o que é que este dado pode influir na linha estratégica da política externa de cada um dos candidatos em caso de vitória Obrigada Sónia ficaria espantada que a tua pergunta não fosse sobre a Rússia Bem eu acho que em primeiro lugar temos de ter em conta aqui que estamos numa campanha presidencial e portanto a questão da Rússia e colocar a Rússia como a grande ameaça ou o grande desafio se quiserem também tem muito aqui a ver com a própria questão presidencial ou seja com a própria campanha não só a Rússia nos levanta a questão dos ataques cibernéticos a questão das fraudes eleitorais há toda aqui uma lógica que também é interessante mas muito honestamente eu tendo a interpretar esse comentário mais no sentido de olhar para o que é a própria campanha e a dinâmica eleitoral porque em relação à China há muitas questões sensíveis que têm que ser pesadas de toda maneira a relação com a China verdadeiramente tem um peso interno nos Estados Unidos económico comercial que afeta muitos e afeta claramente aqui algumas das bases eleitorais e portanto essa relação vai ter que ser gerida com pinces aliás Joe Biden também disse penso que não sei se já foi hoje ou se foi ontem que ouviria os aliados na relação na questão de reavaliar ou de olhar para a relação com a China muito honestamente Sónia não me leves a mal mas penso que aqui há sobretudo um distanciamento de Biden em relação a uma das grandes críticas que tem sido feita a Donald Trump que é de uma grande proximidade a líderes como Vladimir Putin proximidade também no sentido do estilo e da forma de estar do que muito sinceramente a questão concreta de fundo a China é pelo facto de ser a segunda maior economia do mundo o segundo maior orçamento de defesa do mundo e eu podia estar aqui até às oito da noite mas não vou estar é claramente o grande desafio para os Estados Unidos e para o mundo em relação a este século XXI portanto eu veria esse tipo de declarações com com alguma prudência mais no sentido da campanha eleitoral do que concretamente tendo em conta o equilíbrio de forças ou o desequilíbrio de forças entre esses dois países a Rússia é um grande desafio sem dúvida para a Europa para a própria NATO para toda uma série de questões regionais e algumas internacionais mas não é um rival sistémico como a China José Gomes André se amanhã Joe Biden vencer Donald Trump terá sido derrotado como como Biden diz because he is what he is ou porque ou porque houve a pandemia e se não fosse a pandemia amanhã era mais ou menos um passeio é uma excelente pergunta Ricardo eu diria que antes da pandemia Trump tinha até algum favoritismo e sobretudo tinha mais hipóteses quer dizer acho que isso é indiscutível o estado da economia era bastante favorável embora tenha havido sempre aqui um dado bastante problemático para Trump e nesse aspecto eu diria que esta forma como ele geriu estes quatro anos surpreendeu-me do ponto de vista eleitoral quero eu dizer e que é o facto de ele dificilmente ter e nunca ter apostado em expandir a sua base de apoio é uma coisa que todos os presidentes fazem uma vez eleito mesmo que ganhem por pouco é de alguma maneira procurar manter junto de si os seus apoiantes e falar um pouco para outros porque repare também havia muita gente que há quatro anos não terá votado em Trump porque receavam o que é que seria Trump e se calhar nesta altura bom diria isto afinal não foi assim tão catastrófico passaram quatro anos o mundo não acabou mas dá-me a impressão que Trump nem sequer falou propriamente para essas pessoas o seu esforço foi pura e simplesmente manter a sua base enfim não há estudos sobre isso ainda mas um dia haverá sobre se realmente alguém nos Estados Unidos que não tem votado em Trump há quatro anos o vai fazer desta vez mas tenho a certeza absoluta que esse número existir deve haver alguém vai ser um número francamente baixo e isto parece um erro de estratégia de alguém que foi eleito por uma minoria apesar de tudo da população americana que não diz respeito ao voto popular penso também em termos regionais por exemplo o foco enorme de Trump no midwest no discurso muito americano tradicionalista até do ponto de vista económico mas não só também não vai em linha com uma certa análise das alterações demográficas que por exemplo o germano alertou nos próprios Estados Unidos isto é por exemplo o crescimento significativo da população hispânica que está enfim uma boa parte está orientada pelo trumpismo as mudanças demográficas na Flórida na Geórgia no Arizona não há uma sensação que Trump nunca se preocupou muito com a eleição deste ano o que também não surpreende porque ele não parece ser um grande planeador e um grande estratégia a longo prazo agora a verdade é que ainda não falei sobre isto já falei noutras ocasiões mas gostava de terminar um pouco dizendo isto o fenómeno da bipolarização e da polarização dos Estados Unidos é tão radical e já tem tantos anos e que no fundo gerou também a existência de dois blocos muito fixos e em parte isso é um motivo pelo qual Trump continua a ter hipóteses como digo algumas poucas mas algumas e ajuda a explicar se calhar parte desta estratégia no fundo o Trump conta com este bloco muito seguro muito fixo e de alguma maneira vai apostando ou vai esperando que haja uma desmobilização do outro lado que permita dar-lhe o triunfo mas penso que claro que obviamente a pandemia e tudo o que ela representou reforçou sobretudo e com isto termino uma certa ideia de inépcia diretiva e uma capacidade nomeadamente de falar verdade que eu acho que foi um ponto muito grave no comportamento de Trump durante estes meses João Manuel arriscas falar já um bocadinho do que como poderá ser um governo de Joe Biden sim essa é uma questão interessante deixa-me só tirar algumas pistas para a mesa o Al Hunt no site The Hill ele foi editor executivo da Bloomberg News passou pelo Wall Street Journal ao antecipar uma uma vitória Joe Biden já é daqueles que faz um desenho que pode ser uma futura administração diz que será muito diverso terá papéis importantes para Bernie Sanders e Elizabeth Warren dá o nome de Susan Rice para o Departamento de Estado ela que foi conselheira Nacional de Segurança de Barack Obama mas diz que a opção também pode recair em pessoas que já estão no Departamento de Estado como adjuntos ou como vice caso dos irmãos Burns Bill e Nick Burns um papel de destaque também para o senador do Delaware Chris Coons próximo de Bagan um dos homens mais experientes e conhecedores no Senado e também ao mesmo tempo alguém que é capaz de levar a cabo boas relações com o outro lado a tal importância de superar as clivagens e fazer pontos para o lado republicano fala na Michel Flornois que foi subsecretário de Estado no Pentágono na primeira administração de Obama para a defesa poderá ser por aqui o que é que se pode esperar de uma administração de Obama eu vejo aqui se isto tiver o mínimo de probabilidade de concretização vejo aqui algum regresso a peças importantes da administração de Obama portanto há uma continuidade com o que foram os governos de Obama Sim só uma coisa muito rápida antes de responder a essa pergunta que é bem interessante só recordo-me uma coisa é de facto voz comum dizer que o Trump se perder será só por causa da pandemia eu acho que realmente sem a pandemia ele tinha boas hipóteses de ser eleito porque realmente estaríamos num momento económico possivelmente bastante positivo mas quem tinha interesse nisso eu convido a ver as sondagens por final de fevereiro início de março Trump estava atrás de Biden portanto não é verdade que Trump sem a pandemia já tinha a coisa garantida só uma outra coisa que eu acho que é um dado muito interessante para percebermos a diferença entre voto por correspondência e voto presencial neste momento dos dados que os Estados disponibilizam alguns Estados não disponibilizam esses dados mas os Estados que disponibilizam esses dados os democratas eleitores registados democratas não quer dizer que seja voto Biden mas olhando para a fixação entre Biden democrata Trump republicano que as randagens mostram muito perto disso haverá cerca de 45% de voto democrata 25% de voto republicano e depois o resto de votos de filiação não partidária em que isto está mais em aberto sabendo que as exit polls neste momento mostram que o Biden tem uma vantagem dos independentes de cerca de 60 a 30 no entanto no voto presencial que sabemos que também existe só para termos uma ideia dos 90 e tal milhões de votos já existentes 30 milhões são presenciais 60 e tal milhões são por correspondência que no voto presencial os republicanos têm uma vantagem de 42 a 37 respondendo então à sua pergunta eu acho que uma observação Biden será o reflexo do que foi esta campanha ou seja uma grande tenda entre de onde ela partiu do centro moderado institucional portanto a herança Obama alguma obuíl mas mais Obama com a pacificação que Biden tentou não completa mas vamos ver se eficaz eleitoralmente veremos isso amanhã com a aula esquerda do Partido Democrático e para isso é fundamental que ele tenha uma relação pessoal com Bernie Sanders melhor do que havia que não era nenhuma entre Hillary e Sanders e com Elizabeth Warren e portanto eu acho que seria não tenho total certeza mas seria um sinal enorme se por exemplo Elizabeth Warren fosse secretária do Tesouro não acredito acho que isso era praticamente comprometer com um tipo de agenda que não é a de 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 Joe Biden Calafrios em Wall Street exatamente acredito mais em Lael Brynard que a Economist ontem aponta como possível futura secretária do Tesouro uma pessoa da Reserva Federal perfeitamente já mais a dar mais garantias aos mercados exatamente no entanto há vários jornais políticos podem ser dados sim Susan Rice é uma fortíssima candidata a secretária de Estado ela seria digamos a número dois como hipótese para vice-presidente se não fosse Kamala Harris Kamala Harris ganhou a corrida pelo peso político maior que tem e também isso é um ponto importante perceber que Kamala Harris poderá vir a ser uma vice-presidente muito importante porque se calhar nunca houve uma vice-presidente tão próxima de chegar à presidência como Kamala será um pouco também em relação veremos de Joe Biden se ele acabou por não dizer completamente mas poderá vir a dizer pouco depois de tomar posse se calhar este é um só mandato e naturalmente que Kamala Harris é a candidata natural dos democratas em 2024 veremos será sempre uma questão se Joe Biden no entanto se mostrar como se mostrou já agora fez uma campanha bem melhor nesse aspecto do que se esperava bem fisicamente e mentalmente e animicamente bom se ele se mantiver assim quando fizer 79 80 81 anos no final de um momento como é que será a questão da reelação ou não se há vai haver uma questão se o candidato vai ser Biden ou Kamala se não fosse eu apostava também em Tony Blinken que é o principal conselheiro de relações externas da campanha Biden tinha sido alguém importante também na administração Obama será evidentemente o conselheiro de segurança nacional já é uma espécie do conselheiro nacional sombra de Biden também e depois se Biden der uma de Obama eu acho que vai dar naturalmente que vai também eleger vai indicar algum republicano para um posto importante eu recordo que Obama manteve Robert Gates como secretário da defesa que era o secretário da defesa de Bush nos últimos dois anos de Bush e posto também Chuck Hagel outro republicano que era um senador importante republicano na administração e Biden pode ter naturalmente pode escolher alguém como John Casey que é alguém com um grande peso político recordo que foi o único a ganhar a Donald Trump uma primária importante há quatro anos no Hawaii e portanto pode haver esse sinal tanto apostável no governo Biden com um ponto da aula esquerda não dando se calhar nada a Elizabeth Warren ou no Bernie Sanders mas alguém dessa aula por exemplo dando um sinal por exemplo quando a Alexander ocasi o Cortes com o posto qualquer e falta-me outra coisa que é dar um ponto dar um ponto a Raquel não concordou ainda bem dar um ponto e isso parece muito importante para o futuro do Partido Democrata que foi importante Joe Biden só é o candidato porque aconteceu algo brutal e inesperado na noite da Carolina do Sul quando com o desfile de existências primeiro Pete Buttigieg depois Amy Klobuchar já tinha sido Beto O'Rourke e em um ou dois dias Bernie Sanders viu o tapete tirado porque toda a aula mais moderada apoiou o Joe Biden naturalmente que isso terá também o seu reflexo nas escolhas de administração A Raquel dizia que não a Alexandra é o caso do Cortes porque? Olha porque eu acho que dentro desse setor mais como é que mais à esquerda este tipo de caracterização olhando para o que é a realidade americana é sempre complicado de fazer mas olhando para essa aula dentro do Partido Democrata Ocasio Cortes tem uma parece-me a mim uma perceção extremamente polarizadora do outro lado de toda maneira eu penso que Joe Biden sem dúvida como o Germano aliás já nos fez aqui um imenso trabalho de casa porque já nos deu aqui várias pistas de governo possível caso Biden seja eleito mas parece-me que ao mesmo tempo até pelo próprio temperamento de Joe Biden eu parece-me que ele tentará figuras que sejam eu não digo menos polarizadoras possíveis porque para muita gente o próprio Bernie Sanders já é bastante polarizador mas Ocasio Cortes sinceramente não me parece acho que é talvez um pouco demais no que toca mesmo àquela forma de a própria polarização e ela própria gosta dessa relação com a própria agenda mediática eu confesso todos os nomes só mesmo para terminar aquela que eu mais gostaria de ver caso Biden fosse eleita é mesmo a Secretaria de Estado da Defesa que tem sido este nome a Michelle tem sido apontada em vários é uma pessoa competitíssima extraordinária e seria interessante ver uma mulher à frente como Secretária da Defesa portanto eu acho que isso era não só era a competência junta com imenso talento e liderança isso para mim é aqui um lugar que eu gostava muito de ver como é que correria nesta segunda-feira neste final tarde de segunda-feira Donald Trump continua a atacar a credibilidade do voto por correspondência a fazer também críticas a um dos mais respeitados cientistas do país o doutor António Fauci responsável nomeado pela Casa Branca para ser o coordenador da luta contra a pandemia não vos vou pedir prognóstico geral nós estamos estamos no fim pedi apenas uma coisa e apenas numa frase ou numa palavra se conseguissem dar a cada um e é muito rápido uma surpresa que antecipem para amanhã à noite o que é que pode ser surpreendente amanhã à noite Biden ganhar o Texas Biden ganhar o Texas Germano Almeida Raquel olha eu eu tinha eu pensaria nessa do Texas mas o Germano já avançou tens que me deixar tens que me deixar pergunta ao Zé primeiro Zé vamos ao André Donald Trump perder reconhecer a derrota e congratular o adversário muito bem olha e depois destas duas o que é que eu digo eu não posso dizer mais mais do que isto eu fico-me com estas duas são ótimas são mesmo ótimas Daquel Vaz Pintos Germano Almeida José Gomes André e a todos os que participaram com perguntas ainda acabou de chegar agora aqui uma que se consideram ambiciosas e realistas as promessas ambientalistas de João Biden não são excluídas isto dava quase para outro debate dava outro webinar certamente certamente haverá oportunidade para isso até porque o IPRI vai organizar exatamente daqui a uma semana outro webinar estar com o painel ainda a definir provavelmente com alguns dos participantes neste para avaliar o que aconteceu e tentar projetar o que virá a seguir em termos de transição e de se houver transição e de prioridades para o novo governo queria agradecer aos três queria agradecer a toda a gente que participou muito obrigado e voltamos a ver-nos em breve o essencial deste webinar vai estar no Mapa Mundo parceria da TSF com o Instituto das Relações Internacionais amanhã na TSF depois da uma da tarde também depois da amanhã não depois das onze da noite vamos estar em emissão especial a partir das onze da noite mas amanhã depois da uma da tarde e em TSF.TT para acompanhar o novo dia muito obrigado e até à próxima muito obrigado obrigado a todos obrigado obrigada